Música Fala galera, bem vindos ao Night Gamers, hoje eu vou mostrar pra vocês nessa terça-feira essa ótima figura aqui do Corvo, exatamente, ela é uma figura da Hot Toys na escala 1 sexto e essa figura eu estava guardando demais, eu sou muito fã desse filme, pra quem não conhece aí o Corvo, o Corvo é um filme de 94 e o ator que interpreta o personagem principal é o Brendoli, pra quem não sabe, filho do Bruce Lee, eu tenho a figura do Bruce Lee que é um DX, eu não mostrei ainda aqui no canal, tá, mas vai vir logo, tá na fila aqui pra aparecer e agora eu tenho o filho dele também, ambos aí infelizmente já falecidos, né, pra quem não sabe o Corvo é esse filme aqui, tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, essa aqui é a capa do filme, pode ser o filme com essa capa aqui, tá, do DVD, ou aquela capa ali que é exatamente o que vem na frente da caixa, tá, o filme é de 94 e muitos dizem aí até hoje que o sucesso desse filme é devido a morte do ator, né, que gerou muito burburinho na época, então o ator, pra quem não sabe, faleceu nas gravações desse filme, faltando apenas poucas cenas pro filme ser finalizado, tá, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês no review da figura e vamos partir pro unboxing dela que eu já tô louquinho pra abrir aqui, chegou faz uma semana mais ou menos que eu já tô com ela aqui e tava me segurando porque já tinha vídeo pra editar, tá bom? Então a caixa, como vocês podem ver, segue aquele padrão caixa de sapatos, né, tá, e ela tem uma textura na caixa, reparem na luz, que em alguns pontos você percebe, olha só, na luz tem uma textura como se fosse assim as penas do corvo, né, tanto nas laterais, na caixa inteira, tá, e aqui atrás tem toda a equipe que faz aí a figura. Tá lembrando que eu comprei lá na Toy Shop essa figura aqui, essa figura não é lote de pré-venda, tá, então deixa eu mostrar aqui pra vocês a galera que fez a figura, né, tá muito bem aqui atrás, às vezes não mostro porque tá em outra parte da caixa, mas essa tá aqui atrás tudo certinho, vou mostrar mais uma vez a galerinha aí que merece os parabéns, a galera da Hot Toys, tá bom? Então vamos lá, aqui em cima tem, aqui tem, olha só, a parte de cima da caixa, tá, e embaixo não tem nada, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir, ela é como eu falei pra vocês, aquela caixa de sapatos, a gente deixa assim, tira a tampa, tá, muito legal mesmo, olha só, caramba, eu acabei de tirar do plástico, né, eu até não gosto de fazer muito isso porque às vezes vem alguma mancada na figura e eu tô com ela aqui já faz um certo tempo, né, mas olha só que legal, vem com uma tampa, deixa eu mostrar assim pra vocês, tá dando pra ver aqui direitinho, olha só que legal, simulando um vidro quebrado, vamos tirar aqui, olha lá a figura, muito 10 mesmo, né, vamos já ver, ela não traz muita coisa em acessório, mas ela não precisa, essa aqui é a realidade, tá bom? Então olha só, tem essa tampa aqui, dá até pra fazer um efeito legal depois ali, vou fazer, tá, quem assistiu o filme aí se recorda muito bem e eu recomendo muito esse filme, galera, o filme teve diversas sequências, eu não recomendo nenhuma, tá, são todas elas ruins, se eu não me engano teve até um seriado, não me lembro muito bem, só tô falando besteira, mas se eu não me engano quem interpretava o corvo no seriado era o Mark da Cascos, exatamente, pra quem não sabe quem é, vocês procurem aí Esporte Sangrento, que ele fez um filme baseado na capoeira aqui do Brasil e é um filminho até a sessão da tarde, né, mas esse aqui não, esse aqui realmente é de impressionar, tô muito contente de trazer essa figura pra vocês aqui, pra vocês também conhecerem, né, que é a intenção do canal é levar conhecimento a todos vocês. Então vamos tirar do blister, vamos lá? Tá bom, galera? Então tá aí, olha só o blister, um blister muito simples, né, aquele blister comum, tá bom? Ah, antes de continuar um detalhe, é muita gente andou me pedindo essa semana aí, unboxing de Predador. É o seguinte, eu tenho uns Predadores dos filmes Predadores mesmo, ficou até meio redundante, né, mas o filme Predadores eu tenho as figuras pra mostrar, não mostrei nenhuma aqui no canal ainda, eu vou trazer, mas quem quiser ver os unboxings dos novos Predadores, o Rony do canal Bando de Ominho, ele tá fazendo os reviews dele normalmente dos Predadores, né, então vocês cliquem aí no desenho do canal dele aqui e vai direto lá pro canal do cara que já tem lá os reviews dos Predadores, que eu não peguei esses novos Predadores justamente porque eu tenho dos filmes Predadores, eu fechei o set todinho, tá bom? Mas ele tem lá, o review tá muito bacana, bem informativo e todos vocês podem ir lá e conferir no canal do cara que é animal, tá bom? Então agora vamos tirar a figura dali pra mostrar de vocês detalhe por detalhe o que que vem aqui pertinho da câmera, vamos lá. Tá, galera? Então eu mudei aqui rapidamente o foco da luz só pra vocês verem melhor a figura, vamos lá. Tá aí, olha só a expressão do Eric Draven, muito bacana, vou passar rapidinho que depois vocês vão ver melhor. Lembrando que essa roupa, esse couro da roupa dele é um couro sintético, né, que a gente sempre esquece de falar o tipo de couro, esse daqui é bem sintético, né? Ele é mais fino do que quem tem aí os Terminators, né, os Terminadores. Esse couro, ele é mais fino, tem um caimento muito mais legal, tá? As dobras dele ficam bem mais naturais na figura. Olha só a parte de trás, que louco! Vocês podem ver que tem um rasgo aqui nas costas, né? Tem inclusive algumas marcas de tiro aqui com sangue sujo, muito legal, tá? É claro que sai o sobretudo dele, depois no review vocês vão ver, tá? Você tira o sobretudo. Aqui na frente, a gente tá vendo aqui, ó, as marcas de bala na roupa, tem aqui a aliança dele pendurada no pescoço, não podia faltar isso, né? A calça também em couro, tá? Com os cordões na parte da coxa, bem legal. Então os botões aqui na calça e essa faixa no meio, esses que são cordões mesmo, tá? Muito bacana essa figura, demais, demais, demais. E as botas, olha que legal, a bota ela é aberta, tá? Tem o cadarço esculpido também na bota, né, bem legal. Eu acho que só falta isso na Hot Toys, né, cadarço de verdade nas figuras, tá bom? Então tá aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver com maiores detalhes todos os cantinhos dessa figura aqui. Vamos deixar ela em pé aqui, tá? Lembrando que o body type dessa figura é um body type diferente desses que eu peguei ultimamente, que eu mostrei pra vocês. Essa parece aqui ter o body type mais, assim, tranquilo em matéria de articulação e leveza da figura, tá? Ele é bem magrinho, bem baixinho. Então, deixa eu até mostrar pra vocês aqui quanto ele tem de altura. Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha trena, vamos ver aqui quanto ele tem de altura. Tá dando 30... É 30 centímetros, 31 centímetros no máximo, tá? É o que ele tem aí de altura. Parece, é o padrão geralmente, né, 30, 33 centímetros da Hot Toys. Mas, assim, o esqueleto do personagem é bem fininho, bem magro, vamos chamar assim. Então, tá bom, vamos lá, vamos usar os acessórios. O que vem agora não traz muita coisa. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o imperdível, claro, corvo. Tá atrás aqui, ó. Olha só que bacana. Tá dando pra vocês verem direitinho aí. Muito bonito, muito bem feito. Né, assim, ele vira... Deixa ele bem em pézinho, assim. É a capa do filme, né, aquele corvo em pé, assim, ó. Muito bacana mesmo, você pode colocar no ombro dele, tem uma textura muito simples. Ela é um plástico, né, você consegue até mover um pouco, mas é muito bem feito. Super leve também, tá? Fica em pézinho ali, depois vocês vão ver. Bacana, traz quatro pares de mãos. Eu vou mostrar dois pra vocês, como eu faço sempre. É, mentira, é, dois pares somente de mãos, tá? Vou mostrar aqui um pra vocês. Olha só. Então, é interessante é só mostrar aqui a... Como se fosse as faixas que ele tem por cima da mão, né? Eric Graven aí, que é guitarrista de uma banda, um filme muito legal. Traz, claro que não podia faltar, uma réplica, tá? Da guitarra. Olha só. Que bacana. Super leve, tá? O corpo é mais pesado do que o braço. Parece mesmo feito de madeira, né? Tem um acabamento, assim, muito bom. O desenho atrás da guitarra, acho que é uma réplica da Ibanez, né? Que ele usa no filme. Posso estar falando besteira aí, mas eu acho que não, é isso mesmo. Tá, as cordas são de nylon. Parece aquele nylon mesmo, muito bacana. Tem aqui a alavanca da guitarra também, que você até mexe, né? Não é aconselhável você mexer muito, né? Os botões não tem nenhuma função. É só uma réplica mesmo, pra deixar no personagem. Depois vocês vão ver aí, em maiores detalhes também, essa guitarra. Muito bacana. E acho que é isso, galera. Traz o... Ah! Tá, então ficou faltando eu mostrar pra vocês aqui a correia, né? Da guitarra. Você coloca faixa, correia. Não acho que é correia o nome. Essas coisas simples, assim, elas sempre acabam me confundindo. Tá? Depois eu vou tirar esse plastiquinho aqui, vou abrir e colocar na guitarra. E aí vocês vão ver lá no personagem, tá? E, por fim, eu acho que traz aqui a base. Vamos tirar a base e mostrar pra vocês. A base comum. Ó, de história. Bom, galera. Então, ainda bem que eu peguei aqui a base pra mostrar pra vocês, tá? Muito bacana. Olha só. É a base simples. Ah, mas o que que tem de bacana nessa base? É, nessa base aqui, realmente não tem nada. Vocês estão vendo aqui o nome dele, né? Escrito Eric Draven, do Corvo, tudo certinho. Aquela base comum. Você encaixa essa famosa peça aqui, que às vezes deixa a figura cair. Então você tem que prender muito bem, porque ela... Deixar o peso sempre um pouquinho pra frente pra ela não tombar. Tá bom? Beleza. Então por que que é legal? Porque, olha só, ela traz uma microbase. Exatamente. Olha que bacana. Essa microbase aqui traz uma haste. Traz essa haste. Olha só que bacana que você encaixa aqui. E adivinhem vocês o que que vai aqui em cima. Tcharam! O Corvo. Claro. Você encaixa ele aqui. E tá aí o Corvo com a haste transparente, voando. Dá pra você fazer uns efeitos especiais aí maneiros, tá bom? Bom, galera. Então, por enquanto é isso, né? Tá tudo bagunçado aqui na mesa. Vamos ajeitar tudo e voltar pro review dessa ótima figura aí da Hot Toys, Eric Draven, do filme O Corvo. Vamos lá, galera. Bom, galera. Então, enquanto vocês estão vendo aí os detalhes, eu vou falar um pouquinho mais da figura, tá? Enquanto vocês estão vendo a imagem, eu vou falar só um pouquinho do que criou, o que do onde veio, o personagem O Corvo. Tá? Pra quem não sabe, O Corvo foi baseado numa história em quadrinhos, criada em 1981. Pesquisando por cima, aí você vai achar facilmente. E eu aconselho vocês aí a lerem essa história se vocês tiverem a oportunidade. Claro que não deve se comparar a história em quadrinhos com o filme, tá? Porque tem diversas mudanças e tal, e segundo informações de um possível remake pra esse personagem, o próximo filme promete ser ainda mais fiel à história em quadrinhos. Mas esse filme continua ainda sendo impactante, violento, melancólico, gótico, o que vocês quiserem, esse filme realmente é demais. Então esse filme continua sendo imperdível, tá? De qualquer forma. Então vamos lá, continuando. Essa história em quadrinhos, ela foi criada por James O'Barr, tá? O Corvo, ele foi criado porque o autor dessa história, ele namorava na época, e a namorada dele acabou sendo atropelada por um cara bêbado, né? Então o James, que foi o criador do quadrinho, acabou se alistando, se eu não me engano, no exército e foi mandado pra Alemanha. E lá na Alemanha foi que ele criou aí as primeiras páginas desse quadrinho. Então tudo isso juntou as características do personagem que ele criou aí, né? Pra quem não sabe no filme, o Eric Draven vai buscar vingança pelo assassinato aí da sua grande amada, que é aquela aliança que ele tem no peito, tá bom? Então se eu não me engano, essa história em quadrinhos é de 81, o filme saiu em 94, e como eu falei pra vocês, teve diversas sequências descartáveis, tá? Eu assisti acho que até os dois próximos filmes, tinha até um seriado realmente, mas nada disso foi impactante, pra falar a verdade, não teve sucesso nenhum. Tá bom? Então como vocês estão vendo aí, o material dessa figura é excepcional, vocês podem ver aí, ele dá pra você fazer diversas poses clássicas com relação ao personagem no filme, tá? Todo o tecido, tanto do sobretudo, da camiseta dele rasgada, que é de manga comprida, a calça, a bota, tudo é de excelente qualidade. Eu procurei costura, alguma outra coisa, algum defeito na figura, e realmente não tem, tá? A head sculpt, eu não tenho o que reclamar. Realmente, se você pegar uma foto do Eric Draven, ela tá assim, um pouquinho diferente da que foi mostrada na feira pela Hot Toys, né? Então ela tá um pouco diferente no rosto, mas mesmo assim, acho que o cabelo fica um pouco mais pra trás, ao invés de ficar um pouco mais na frente do rosto, tá bom? Mas mesmo assim, tá impecável, vocês podem ver que até aqui no maxilar dele, a musculatura da face, os dentes estão excelentes, não tem realmente o que questionar, tá? O material da guitarra é essencial, uma cena clássica do filme, né? Ele faz um solo de guitarra lá, tá? Ele com a guitarra só vem acrescentar, esse personagem aí tá muito bem caracterizado, graças a essa guitarra. E o corvo só vem a acrescentar na figura, né? Caracterizar ainda mais essa figura que tá aí excelente. Como eu falei pra vocês, eu ainda não trouxe o Bruce Lee, né? Mas provavelmente vai ser muito legal ter pai e filho representados aí pela Hot Toys, então realmente essa figura tem dois pesos, né? Tem o peso do filme e o peso da história em volta desse personagem. Como eu falei no início do vídeo, pra quem não sabe aí, esse personagem, o Brendoli, no caso o ator, né? Acabou sendo ferido mortalmente durante as gravações desse filme em 94, tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Realmente essa figura é uma figura excepcional, vale a pena na coleção de todo mundo aí que curte os Hot Toys, tá? Ele é um personagem único, novamente volto a falar que o trabalho de personagens únicos são sempre assim os melhores, né? Na minha opinião, vocês podem ver aí que figuras que começam a ter variantes, acaba caindo um pouco na qualidade, principalmente no rosto da figura, né? Mas é claro que isso daí vai de cada um, tá? O importante é o gosto e aquilo que o personagem traz pra cada um de vocês. Então a articulação da figura, como eu falei pra vocês, ela é excelente, tá? Dá pra vocês fazerem, vocês viram aí durante o vídeo, nada melhor do que as imagens, né? Pra mostrar aí os limites da figura, tá bom? Acompanha o manual, você pode estar conferindo lá também. Mas fica a dica dessa excelente figura da Hot Toys, lançamento aí, tá? O Corvo. Beleza, galera? Então eu vou nessa. Agradeço vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Quem aguentou aí até o final, parabéns mesmo, tá bom? Um abração a todos vocês, espero que vocês realmente tenham gostado aí desse vídeo nessa terça-feira, tá bom? E até a próxima, galera. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho